Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um sabão líquido de babosa só que nós vamos usar essa base aqui que eu fiz de babosa que está aqui no nosso canal mas primeiramente eu vou aqui nessa bacia tem 3 litros de água da torneira aqui tem 5 colheres de sopa de amido de milho eu vou absorver bem ele aqui essa base aqui de babosa ele não fez com soda, ele não foi com soda ele foi feito mesmo com outro sabão então agora aqui para nós fazer esse sabão líquido nós vamos usar soda só que em vez de usar o óleo nós vamos usar o amido de milho aí vamos dissolver bem aqui o nosso amido de milho vou reservar aqui e aqui nessa panela tem 1 litro de água que já está fervendo agora eu vou cortar nossa base aqui, olha como ela ficou ótima ficou boa de cortar, ficou bem molinha e vou colocar aqui nessa água para derreter eu vou mexer aqui pessoal até derreter já volto para mostrar para vocês já derreteu a nossa base porque ele é rapidinho para derreter ele é molinho já derreteu agora eu vou desligar o fogo nessa base com água aqui que está o amido de milho eu vou colocar álcool vou colocar 150 ml de álcool álcool doméstico 46 agora eu vou colocar a nossa base derretida aqui nessa água mexer bem eu só vou pegar um pouquinho desse aqui para eu colocar corante para eu misturar lá aí ele já fica com a cor mais bonita do que amarelo amarelo está muito feio vou colocar 150 ml de soda líquida se for a soda em escama pode colocar duas colheres de 150 ml de água ele vai dar super certo também olha aí pessoal ele já ganhou consistência já ficou ótimo olha que sabão facinho de fazer para quem não tem a base de babosa pode pegar três folhas de babosa e bater no liquidificador com água pode bater com casca e tudo e coar ele passar numa peneirinha e usar desse jeito aqui ou então pode tirar só cortar ele e tirar só a baba dele de dentro dá para fazer um sabão líquido transparente ótimo se usar a ideia fica muito bonito ai pessoal já está pronto o nosso sabão aqui rendeu 5 litros ficou ótimo maravilhoso olha pessoal muito bonito o nosso sabão de babosa dá um cheiro gostoso e para limpar é maravilhoso foi isso ai pessoal o resultado do nosso sabão de babosa se vocês gostaram comente aqui em baixo não esqueça de ativar o sininho para receber notificação compartilhe e se inscreva no nosso canal um grande beijo e até os próximos vídeos tchau